Então viva a vida Num clima de festa Nem dançar comigo Curtir é o que interessa Viva a vida Não siga na fiesta Com as mãos na cintura Que assim é que vai estar É só se jogar, se entregar Deixa que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo É só se jogar, se entregar Deixa que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo Deja-me ver como a voz me complace Me coquetea para que ela case Sem disfrazes Chega o maestra, vem a dar-me casa Se pegou, se enterou Ela me tira, me jara Eu não sei o que passou Deja-me echar-te-lo E ela se encendiu Se calentou E eu deixo que tu te pegue Tu repita, vem, vem, pega Se libera E ela se entrega Ela se entrega E nós pra cima Olá pessoal, eu sou Joche e quero dizer que visitem a Excalibur.cl Muito bom o disco, muita ambientação, está espectacular para passar ela bem. Muito obrigado por me convidar, me mando muitos beijos e toda a sorte do mundo.